Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O Brasil quer estreitar as relações com o Japão. Para o governo, os investimentos do país asiático podem ajudar a economia brasileira, ampliar o comércio e atrair empresários japoneses são as metas do presidente Michel Temer nesta visita oficial ao Japão. O que eu pretendo trazer é exatamente este, digamos, vou chamar assim de recomeço do nosso país, que se baseia fundamentalmente na ideia do diálogo. Se eu tivesse uma palavra-chave para o governo, eu diria que a palavra é diálogo. Ao levar o investimento estrangeiro para lá, juntamente com o investimento do capital nacional, nós queremos preservar os contratos, queremos dar segurança jurídica e revelar também com as nossas viagens, como já fizemos algumas, a plenitude da estabilidade institucional no nosso país. E amanhã, ainda no Japão, o presidente Michel Temer tem outros compromissos. Os detalhes com o nosso enviado especial a Tóquio, João Pedro Neto. Na visita oficial ao Japão, o presidente Michel Temer vai ser recebido aqui no Palácio Imperial pelo imperador Akihito, que simboliza o Estado e a união das pessoas no país asiático. Ao longo da viagem, o presidente também vai ter uma reunião de trabalho com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe. A visita dá seguimento ao recente encontro bilateral entre os dois líderes, à margem da cúpula do G20, na China, no último mês de setembro. Também está prevista a participação do presidente Michel Temer em um encontro com empresários e investidores japoneses aqui em Tóquio. Brasil e Japão têm fortes vínculos humanos e ligações importantes do ponto de vista diplomático. Os dois países mantêm uma parceria estratégica a nível global. Integram o chamado G4, ao lado da Índia e da Alemanha, em defesa da reforma e ampliação do Conselho de Segurança das Nações Unidas e cooperam em várias áreas. Também participam de projetos conjuntos em países da América Latina e da África. De Tóquio, no Japão, João Pedro Neto. 24 milhões de reais vão reforçar as obras do canal do Sertão Alagoano. Vamos saber os detalhes sobre essa liberação de verba com o repórter Ney Pereira, que está no Palácio do Planalto. Boa tarde, Ney. Olá, boa tarde, Zé Luiz. Serão construídos oito trechos do canal do Sertão Alagoano, que tem 250 quilômetros de obras entre os municípios de Delmiro Gouveia e Arapiraca e vão atender mais de um milhão de pessoas em 42 municípios de Alagoas. Esses recursos liberados na semana passada são para o trecho 4 do canal do Sertão Alagoano, que tem 30 quilômetros de extensão e para a interligação desse canal com a adutora da chamada Bacia Leiteira, que fica lá em Alagoas. Os três primeiros trechos do canal do Sertão Alagoano, que tem 93 quilômetros de extensão, já estão em funcionamento e eles garantem o abastecimento de água para mais de 358 mil pessoas no estado. Além dos 24 milhões de reais liberados para Alagoa, o Ministério da Integração Nacional também liberou 25 milhões de reais para a construção da adutora do Agreste, localizada em Pernambuco. A primeira fase da obra vai beneficiar mais de 1 milhão e 300 mil pessoas em 23 municípios do estado de Pernambuco. Volto com você, Zé Luiz. Obrigado, Ney Pereira, pelas informações. Bom trabalho para você. E 2 mil militares do Corpo de Fuzileiros Navais concluíram esta semana uma das maiores atividades da Marinha do Brasil, a Operação Formosa. Os militares fizeram manobras com aviões, helicópteros e viaturas, como carros anfíbios e blindados. Foram usados ainda armamentos com munição real e foguetes de diferentes calibres. Todo ano, a Marinha do Brasil realiza a Operação Formosa no Centro de Instruções de Formosa, a 100 quilômetros de Brasília, e faz parte da Estratégia Nacional de Defesa. Estamos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Em todo o país, serão mais de 15 mil atividades para divulgar a educação científica. Essa é a 13ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O tema desse ano é Ciência e Alimentando o Brasil, que segue uma decisão da Organização das Nações Unidas, a ONU, que proclamou 2016 como o Ano das Leguminosas. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia acontece em todo o Brasil do dia 17 ao dia 23 de outubro. Esse ano, a grande parceira do evento é a Embrapa, que vai desenvolver atividades que aproximam o público do cultivo de alimentos e da ciência. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, eu acho que ela vai fazer isso, ela vai aproximar a ciência das pessoas. Na Embrapa Hortaliças, por exemplo, nós estamos fazendo algumas ações durante a Semana de Ciência e Tecnologia para trazer as escolas, para trazer as crianças, para conhecerem as hortaliças, para saber dos benefícios que elas têm. É uma estratégia também de promover a alimentação saudável, de trazer as crianças para estar conhecendo um centro de pesquisa que produz, que trabalha com a produção de alimentos que são tão importantes para a nossa população. Em Brasília, uma das atrações fica por conta do foguete VSB-30. Com 12 metros de altura e mais de 2 toneladas, foi desenvolvido pela Agência Espacial Brasileira em cooperação com a Alemanha. O foguete pode ser visto na exposição até domingo na área externa do Planetário de Brasília. A programação completa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em todo o país você encontra na internet, no endereço www.semanact.mcti.gov.br. E falando ainda de conhecimento, o prazo para fazer o último simulado do Enem foi prorrogado para o dia 23 de outubro. As provas ficariam disponíveis somente até o último domingo. Agora, os estudantes têm mais uma semana para testar os conhecimentos. O simulado pode ser acessado na plataforma Hora do Enem. Este é o quarto e último simulado antes das provas, que estão marcadas para os dias 5 e 6 de novembro. O teste está dividido em duas provas, somando 180 questões. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Veja agora a reapresentação da entrevista coletiva concedida pelo presidente Michel Temer à imprensa brasileira que o acompanha na viagem ao Japão. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho